O melhor forró do mundo O sonfoneiro toma um meio e puxa a concertina E o cabra todo suado pra vir com a menina Chamego pra cá, chamego pra lá É no gigante do capete o melhor forró que há O melhor forró do mundo É forró que vamos ter É forró que vamos ter Molhadinha de suor É toda terça, quarta e quinta, sexta tem forró Sábado e domingo é forró de buopó Chamego pra cá, chamego pra lá É no gigante do capete o melhor forró que há O melhor forró do mundo É forró que vamos ter É forró que vamos ter Tem menina zanhadinha Molhadinha de suor O gigante do capete todo dia tem forró Deixa comigo O sonfoneiro toma um meio e puxa a concertina E o cabra todo suado pra vir com a menina Chamego pra cá, chamego pra lá É no gigante do capete o melhor forró que há Vamos lá O melhor forró do mundo É forró que vamos ter O melhor forró do mundo É forró que vamos ter Molhadinha de suor É toda terça, quarta e quinta, sexta tem forró Sábado e domingo é forró de buopó Chamego pra cá, chamego pra lá É no gigante do capete o melhor forró que há Vamos lá O melhor forró É forró sacana O melhor forró do mundo É forró que vamos ter Tem menina zanhadinha Molhadinha de suor O gigante do capete todo dia tem forró E vamos lá pra ver O melhor forró do mundo Vamos lá pra ver É forró que vamos ter E vamos lá pra ver Tem menina zanhadinha Molhadinha de suor O gigante do capete todo dia tem forró